Meu nome é o professor Francisco Costoa, em nome de quem saúdo a todas as autoridades civis aqui presentes. General Sousa, em nome de quem saúdo a todas as autoridades militares aqui presentes. Queria parabenizar, eu sou professor de Pessoa por essa iniciativa, e como ele muito excitou, é dando pessoas, e os grandes homens, eles são os grandes. Então, o senhor já pode se encerrar um grande nome, porque, em curto espaço de tempo, transformou esse solo em realidade. Ou seja, em fevereiro, em Santa Pereira de Primeiro, colégio civil e militado. A gente tem a nada por esse país todo, e eu, por acaso, fui diretor de educação técnica militar do exército. É uma aglomeratoria que bloa todo o ensino médio do exército brasileiro. Então, a gente vê a importância, como a deputada Carlos Abel falou, do ensino militar. Agora, na campanha do governador, eu falava muito, e está no padrão do ensino militar das escolas no Ceará. E a imprensa empatia, por exemplo, que é militarizar as escolas. Mas essa é a ideia. A ideia é trazer a hierarquia, a disciplina, o respeito, os valores, o patriotismo, para todas as escolas do nosso país. Como agora essa iniciativa do professor Francisco de Pessoa está sendo realizada. Também quer dizer, professor, que eu adivino muito essa família, que eu conheci mais profundamente no ano passado, família genuinamente de Calcaia, né? Isso. Então, ele já está me lembrando aqui, que a minha vice é irmã dele. Então, para conhecer a senhora, É, é minha e a mãe também, né? É ela. E fiquei muito satisfeito em ver essa família corajosa, é vibradora, pujante. Então, eu tenho uma admiração muito forte, graças a essa família, professor. E eu queria também falar um pouco da escolha do coronel José Teófilo e do coronel Salles, para diretor e vice-diretor dessa primeira escola civil militar. Sou suspeito para falar, porque eu sou irmão de um e quase amigo irmão do outro. Desde o colégio de unidade de Fortaleza, que nós não ganhamos as escolas de um, todos os dois, grandes atletas, grandes atletas, o coronel José Teófilo, a nível sul-americano, o coronel Salles, o nosso grande goleiro de Polo Aguas, que é a função pior que tem no Polo Aguas, que é o goleiro. E o coronel Salles, do seu trabalho físico, ele sempre garantiu as nossas vitórias, não só aqui no Colégio Militar, mas depois, na carreira militar da Guilhermeira, nós de Atilharia, ganhamos vários campeonatos, graças a esse grande atleta, grande militar e grande profissional. Nós não podíamos ter uma escolha de óbito. O coronel José Teófilo, é o meu irmão, muito mais velho que eu, muito mais velho que eu. E nós, desde jovens, ficamos cedo aqui em Fortaleza, nos pais de Itá, teve que ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu que eles ficamos aqui na casa da nossa avó. Ele é um estudioso, ele é um vagabundo, né? Mas eu sempre me estendei, tanto na parte forte, quanto na parte militar, e de estudo. Grande profissional, muito estudioso, era conhecido como cadeirinha, lá na cadeirinha militar, porque todo dia dormir e a noite, a gente virava a noite estudando, para tirar a longa aula, e obter a classificação que eu não tenho, que é o terceiro da nossa artilharia, do clube de 7-4. Todos somos contemporâneos da mesma arma, e também gosto de falar do nosso presidente Bolsonaro, e do vice-presidente. O organizador é de 74, o saio de 75, da turma do vice-presidente da República, eu sou de 76, e o presidente de 77. Todos da mesma arma, e a partir da minha. Então, obriendo juntos os mesmos valores, os mesmos ideais, do presidente Bolsonaro, e hoje a gente está colocando... Está implantando nesse país, estão carentes desses valores, principalmente a família, a célula mágica dessa sociedade, que ele está reconstituindo, da crença desse Deus, do nosso Deus, que ele sempre coloca nos seus discursos, nas suas apresentações, e nós estamos bem confastados, da sociedade brasileira. E toda essa violência que nós estamos vivendo no país, e que o nosso Estado foi vítima nos dois primeiros meses do ano, é fruto disso, de uma educação que foi relegada ao segundo plano, de uma educação com uma infiltração socialista muito grande, em que os valores da família cristã, da sociedade, do patriotismo e do civismo, estavam esquecidos, relegados ao segundo plano. Então, não se cultuava mais a figura do nosso Jesus, seja ele igual ele já ficou, do nosso Deus, e não se cultuava mais a hierarquia, o respeito e a disciplina. Professores eram agredidos dentro de sala de aula. Então, agora, eu tenho um problema muito grande para conseguir nomear o reitor da Universidade Federal do Ceará. Uma pessoa que foi comprometida com o nosso valor, mas finalmente conseguindo. E hoje temos um reitor e um vice-reitor totalmente aminhados com o pensamento da sociedade brasileira, do nosso presidente Bolsonaro. E esse colégio vai acrescentar em grupo. Tenha certeza de que esse colégio do Instituto Militar, eu já tenho notícias que vai explodir por todo o Nordeste. No Distrito Federal, o meu amigo do Leite também está com a mesma ideia. A gente tem visto também no Rio de Janeiro, que isso seja uma nova ideia, uma nova visão de educação. Uma educação voltada para valorizar o nosso patriotismo, o civismo, como tínhamos antigamente os mais, no dia dos mais velhos, os mais experientes. Lembra que a gente tinha uma disciplina chamada educação, no maior síndrome. Outra que chamava OSDB, Organização Social e Política do Brasil, que era fundamental na nossa formação. Isso foi retegado ao quinto décimo ano e as pessoas não conhecem mais de política, que é importante conhecer a política. Valorizar essa política e valorizar esses novos ideais que estão regendo o nosso país. Lembrar que nosso início é moro, em frente do trabalho, incansável, os três principais eixos que têm muito a ver com a educação. É o combate à corrupção, combate ao crime organizado, combate aos crimes violentos, nos quais se encontra o feminicídio e nossa cidade será maior de todo mundo de um feminicídio. Então nós temos aqui a Lei Maré da Penha, a Dona Maré da Penha, a Lei Maré da Penha e serem isentos ao nosso país. O Ceará tem tudo para ser um grande Estado. Maiores séries desse país estão aqui nesse Estado. Tanto a prova que a gente tem a grande luta de aprovação, no índio de luta, são todos cearenses. E por não ter a oportunidade de ficar no nosso Estado, vão para o segundo país e não voltam mais. Então nós temos que criar condições, polos tecnológicos, com ter defesa, de segurança, que possam absorver essa matéria-prima excelente que nós temos e perdemos. E passa por aí, passa pelo colégio, de morar o cívico, o colégio cívico-militar, que tem tudo para dar certo. Eu espero agora, em fevereiro, ser convidado, já vou me auto-comminar, para a inauguração do colégio. Eu acredito que já convida o deputado da Casa da América, também, para que ela venha. Quem sabe a gente traga até o nosso presidente Jair Bolsonaro e o nosso vice-presidente Anilson Morano a prestigiar essa iniciativa fabulosa que toda essa equipe do professor Francisco Pessoa nos brilhou hoje. Fico muito satisfeito, fico com o maior prazer. Coloquei a minha fada da Força Nacional em homenagem a essa ideia, em homenagem a essas crianças que estão aqui. Gostaria de agradecer também essa banda maravilhosa, e que já lança um desafio para o coronel José Bilal e o coronel Salles. Temos que ter uma banda aqui também no nosso colégio. Quem sabe os instrutores que estão ali. Agradecer em nome do coronel Brasil, o general Cunha Mato, por ter emprestado a banda de música da Nesta Região. Acho que a banda, professor, é a alma de qualquer solididade, é a alma de qualquer instituição. Ela que traz essa indicação, ela que transmite esse ímpeto que a gente precisa ter ao ter grandes ideias. Então, para mesmo uma vez, não vou me provocar mais porque já está todo mundo cansado no meu vídeo, mas queria terminar as minhas palavras. O Brasil assina em tudo, Deus assina em todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.